Estava na pedreira quando ouvi cobrar a pia Chamei caboclo do vento para vir me ajudar Chamei caboclo do vento para vir me ajudar Ele me ajudou, ele me ajudou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou Ele me ajudou, ele me ajudou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou Estava na pedreira quando ouvi cobrar a pia Chamei caboclo do vento para vir me ajudar Chamei caboclo do vento para vir me ajudar Ele me ajudou, ele me ajudou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou Ele me ajudou, ele me ajudou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou Salve caboclo do vento, sarapa meu pai chamou